Deus abençoe você e sua linda família nesta sexta-feira iniciando o lexo divino aqui no canal Rodrigo Ferro Oficial dando as boas-vindas a quem está chegando no canal e claro agradecendo você que já está caminhando comigo que tem acompanhado todos os dias muito obrigado pela alegria da sua presença não se esqueça de se inscrever que não é escrito e por favor compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam rezar com a palavra de Deus hoje é dia de São Sebastião que maravilha né um grande santo na igreja aliás padroeiro do Rio de Janeiro então a todos ainda do Rio de Janeiro um beijo especial para vocês e todas as paróquias de São Sebastião do Brasil inteiro lá na minha cidade de Marília tem uma paróquia dedicada a São Sebastião a todos aí da paróquia São Sebastião um beijo especial Deus abençoe vocês vamos iniciar nosso lexo divino nessa sexta-feira em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém pedindo ao Espírito Santo que nos conceda hoje a força que precisamos para esse dia chegando o final de semana claro você gastou tanta energia trabalhou tantas coisas você conseguiu realizar outras ainda está por realizar que Deus te ajude viu e que em tudo seja feita a vontade de Deus vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém vamos na leitura de hoje Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos capítulo 3 versículos de 13 a 19 depois subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram eles e foram a ele designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia ele os enviaria a pregar com poder de expulsar os demônios escolheu estes 12 Simão a quem pôs o nome de Pedro Tiago filho de Zebedeu e João o seu irmão os quais pôs o nome de Boa Nerd quer dizer filhos do trovão ele escolheu também André Felipe Bartolomeu Mateus Tomé Tiago filho de Alfeu Tadeus Simão Zelador e Judas Iscariotes que o entregou palavra da salvação glória a vós Senhor bom chegou o momento da vida pública de Jesus em que ele escolhe os seus discípulos aqueles que teriam três grandes objetivos na vida o discípulo que significa aprendiz então aprender segunda coisa muito importante o apostolado o realizar o fazer né fazer fazer a obra de Deus Jesus até disse que eles fariam obra maiores do que ele porque ele ia para o pai e o Espírito Santo agiria sobre os apóstolos então apostolado e a transmissão da fé o testemunho discipulado apostolado e testemunho então eu quero aprender com Deus eu quero fazer para Deus e fazer as coisas boas a caridade o amor perdão fazer a tua palavra acontecer né e quero testemunhar quero transmitir a fé primeiro aos meus né gente aos da minha casa meus filhos a minha esposa né você que tem o seu marido é transmitir a fé para ele e às vezes as pessoas acham que a gente é meio meio pegajoso né o meio assim importuno a gente ficar mas você fica insistindo para que eu tenha fé na verdade a gente quer transmitir aquilo que de fato muda nossa história e salva a nossa vida a fé algo maravilhoso tremendo e poderoso então essas são as três tarefas principais dos daqueles que o senhor elegeu escolheu né aprender fazer e transmitir a fé então você imagina que hoje nós aqui católicos no século 21 nós também trazemos a fé dos apóstolos aquele credo que nós rezamos o creio deus pai né seja da forma mais simplificada ou daquela forma sendo constantinopolitano né mais esmiuçada então a gente reza esse credo dos apóstolos é a fé dos apóstolos por isso que a gente diz que nós somos católicos apostólicos romanos nós trazemos para nós a fé dos apóstolos eles foram os primeiros a serem chamados eles foram os primeiros a aprender a realizar o apostolado e transmitir a fé e foram transmitindo através sagrada escritura sagrada tradição sagrado magistério e chega esta fé até depois hoje não é bonito isso é bonito demais né nós vivemos a fé dos apóstolos nós cremos em deus e esta fé foi primeira proclamada pelos apóstolos não se esqueça que pedro foi o primeiro a dizer quando jesus perguntou quem eu sou para vocês ele disse tu és o cristo filho de deus e jesus disse o que feliz és tu simão porque não foi o homem nem a carne nem o sangue que te revelou isso mas meu pai que está nos céus então nós cremos como os apóstolos agora é claro nós também vivemos nossa experiência por isso é importante viver o discipulado você caminhar não viver a fé da esposa não viver a fé ver a fé do pai ver a fé do filho olha muito cuidado com isso hein né cristão não pode viver de carona eu vou na carona da minha esposa vou na carona do meu marido vou na carona do meu pai do meu filho do meu irmão não senhor claro que a gente pode sim claro que a gente pode contar com as orações e com a ajuda das pessoas para caminhar mas não fazer nada hoje o escolhido é você é isso mesmo então lembra que nessa semana nós estamos rezando para que faça a vontade de deus na nossa vida deus quer que todos os homens se salvem e cheia com isso deus bem na verdade deus quer que você saiba que você é um escolhido um eleito aí você fala assim mas Rodrigão escolheu a mim que eu tenho para oferecer para deus sua vida como não precioso você tem sim deus como você de bênçãos de dons então por favor diga sim a deus vamos rezar nesse dia em que nós celebramos são sebastião e a leitura que fala da escolha dos apóstolos que deus possa usar você viu usar eu posso usar você sim deus posso usar você para transmitir a fé para muita gente se o nosso Deus eu quero orar agora neste dia nesta sexta-feira pedindo bênçãos para este meu irmão esta minha irmã para esta família para essa pessoa que agora assiste interiorizando rezando com seu celular ou na tv seja qual forma for esta pessoa está rezando e eu peço por ela para que ela seja abençoada iluminada e sobretudo para que ela seja cheia do espírito santo assim como foram seus discípulos que ela possa junto comigo aprender e também possa realizar em nome de deus e sobretudo transmitir a fé senhor eu oro agora eu oro para as suas necessidades eu oro agora por esse milagre que esse irmão está esperando eu oro agora por essa resposta que essa pessoa está precisando eu oro agora para que tudo aquilo que nesse momento este casal esta família precisa aconteça na vida deles para a glória do senhor se assim for da sua santa vontade senhor eu oro pedindo que as suas bênçãos seja derramadas sobre todo mundo onde tem agora um filho de deus rezando comigo uma filha de deus que as bênçãos do senhor recai sobre esta família eu creio senhor que será uma sexta-feira maravilhosa um dia lindo que a tua palavra cresça em nosso coração e que eu diminua como o batista diz para que cresça em mim a tua graça e o teu amor ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém sabe qual vai ser a sua ação do dia é para quem está começando a lexão divina agora são quatro partes a leitura a meditação a oração e a ação do dia sabe qual vai ser nós já lemos meditamos rezamos agora a ação do dia qual vai ser a sua ação do dia mesmo dizer sim a deus é isso mesmo o senhor tá te chamando viu o senhor tá te escolhendo ei os novos tiagos joãos pedros né bartolomeus o senhor tá te escolhendo viu o senhor está chamando você e pedindo que você o siga então diga assim a deus hoje esta é sua tarefa de hoje sim senhor eu quero te seguir eu vou querer eu vou aprender contigo para fazer a tua obra e para transmitir a fé que o senhor esteja do teu lado para te orientar tua frente para te guiar para de ti para te preservar acima de ti para te abençoar dentro de ti para te conservar que sexta-feira que esta sexta-feira seja maravilhosa sensacional abençoada para você e para toda a sua família em nome do pai do filho e do espírito santo amém um convite especial hoje eu vou estar pegando na paróquia santa rita de cássia lá no grupo de oração sabe onde a história nova iorque então participa lá vem com a gente quem é da região de nova iorque aí de duro que vem da região vim participar com a gente viu pessoal de new jersey só de nova iorque e silvânia vim participar com a gente vai ser uma benção tenho certeza que você é uma noite muito 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 especial eu espero por vocês tá bom às 19h30 na paróquia santa rita de cássia ali em astória tá bom vai ser uma abenço e final de semana sábado domingo estamos em missão estamos partindo em missão para a região do norte passando nova iorque depois vamos para boston sábado domingo estaremos lá irmã zero e padre rafael com encontro para as famílias da pastoral familiar então se você quiser vai lá no instagram lá tem tudo certinho como você pode adquirir o seu ingresso ali fazer parte deste momento de graça espero para vocês até amanhã o meu deserto florirá 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 A CIDADE NO BRASIL